Depois de fazer a pesquisa de preços dos medicamentos e escolher o comércio em que o valor dos produtos é mais em conta, a Daiane aguarda a sua vez na fila do caixa para fazer o pagamento dos remédios. Quando dá, o original, mas genérico. Eu acho que faz o mesmo efeito, o genérico, tanto o original. E o preço às vezes é melhor, né? Também. Mudança não tem nenhuma. O mesmo ético, que é feito a mesma matéria-prima, é feito por genérico. O que acontece é que no genérico você tem menos impostos, mas não deixa de ter a qualidade do medicamento. E você não tem a questão de propaganda médica, né? Então, enfim, isso daí acaba que diminui bem o preço do medicamento. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, o número de unidades genéricas vendidas este ano teve um crescimento de 5,28% em relação à pesquisa anterior. Entre os genéricos presentes na lista estão losartana, encontrada nesta drogaria a R$ 2,28, hidroclorotiazida a R$ 2,24, atenolol a R$ 5,33, anlodipino a R$ 7,71 e enalapril a R$ 5,70, todos usados para o tratamento da pressão alta. A lista com o nome dos remédios contempla os 20 medicamentos genéricos mais vendidos em todo o estado. E claro, aqueles indicados para tratar doenças com uma pressão alta lideram este ranking. Além disso, medicamentos indicados para tratar doenças com sintomas de dor. E ainda os anti-inflamatórios completam esta tabela. Segundo o levantamento nosso aqui da Progenéricos, em março deste ano foram vendidas quase 280 milhões de unidades de medicamentos genéricos. Dos 10 mais vendidos, 4 deles são usados para o tratamento de hipertensão arterial, a chamada pressão alta. Isso demonstra que a nossa linha de produtos de medicamentos genéricos consegue atender 4 linhas de tratamentos médicos diferentes. A gente tem um sistema que vai gerenciando para nós, a gente consegue mensurar o quanto que está saindo, mas a gente sempre tem uma quantidade a mais, porque, por exemplo, tem um medicamento de hipertensão que vira e mexe e está entrando em falta, então a gente sempre procura ter um estoque maior dele para poder atender os clientes. Na drogaria, o público-alvo é de idosos, mas, segundo o gerente, vem mudando com o passar dos anos. Hoje a gente vê muito jovem, também com alteração de pressão, e, às vezes, acaba sabendo só o momento que tem uma ferição de pressão, algum controle, e aí vê que a pressão está mais alterada, falando da parte da pressão, e acaba que faz uso da medicação também.